As imagens ao vivo aqui da Avenida Anhanguera de Samuel Dias, a gente está próximo aqui ao terminal Padre Pelágio. O pessoal de casa vê as máquinas da CEINFRA trabalhando a todo vapor porque a obra vai ser entregue antes do previsto sim, Oloares. A previsão era para junho, mas deve ficar pronto esse recapiamento, secretário Denis Pereira, titular da CEINFRA, nas próximas 48 horas, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. É isso mesmo. A verdade é que a determinação do prefeito Rogério Cruz foi que pudesse antecipar o cronograma que era para junho em relação à entrega dessa importante obra da questão aqui do Eixo Anhanguera. Nós sabemos o quanto é importante essa via para o transporte massa e o prefeito pudesse pedir para que fizesse uma força-tarefa. Nós fizemos esse grande trabalho em relação a trabalhar inclusive nos finais de semana e nas próximas 48 horas a gente acredita que entregamos esse serviço. Nós estamos dizendo de praticamente 90 dias de antecipação da obra. Nesse momento a gente acompanha então as máquinas colocando a malha asfáltica e compactando. Secretário, é asfalto de boa qualidade, né? Sem sombra de dúvida. Aqui faz toda a questão da fresagem, a retirada do asfalto que já estava aí deteriorado, faz toda essa fresagem, essa retirada e claro, vem aí com a capa asfalto. Você vai perceber o que é asfalto, como nós dizemos aqui popularmente, o asfalto quente que tem aí a durabilidade, a capacidade de aguentar uma via tão importante como essa que trabalha sempre com tráfego muito pesado. Claro, nós estamos falando de 5 centímetros de asfalto e claro, a recuperação de toda essa via tão importante. Nós estamos falando aí de 12 quilômetros de um lado, 12 quilômetros de outro, de 24 quilômetros de recuperação de via do Eixo Anhanguera. Secretário, de que forma esse recapiamento vai melhorar a vida do passageiro do Eixo Anhanguera? Ah, sem sombra de dúvida, acredito que é a primeira grande recuperação dessa via ao longo dos seus 12 quilômetros. Em relação a toda a recuperação, eram feitos vários serviços paliativos, de recuperação, mas nesse sentido aqui, acredito que é a primeira da história aqui em relação ao Eixo Anhanguera. Claro, nós estamos falando aí que vai melhorar bastante a trafegabilidade, diminui a quantidade de quebra de ônibus. Nós estamos falando a grande licitação que o governo de Goiás está preparando para fazer toda a troca desses ônibus, colocando ônibus elétricos. E nós da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o governo de Goiás, preparando a via para assim que chegar esses ônibus elétricos, a gente não ter maiores problemas. Menos quebra de ônibus e também menos solavão nas viagens para o passageiro, né secretário? Sem sombra de dúvida, essa qualidade da nossa malha viária aqui em relação a toda a extensão do Eixo Anhanguera é extremamente importante para dar mais conforto, claro, para os nossos passageiros que é tão importante esse Eixo Anhanguera. Volto a dizer, asfalto é excepcional a qualidades, serviço feito com mão de obra da própria Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Infraestrutura Urbana. Secretário Dênis Pereira, titular da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oloares, notícia boa, em 48 horas então, obra finalizada e aí os ônibus do Eixo Anhanguera já vão poder circular, trafegar por aqui livremente. É, tomara que realmente seja de qualidade, porque quando o ônibus freia, normalmente vai fazendo aquelas ondas ali de asfalto, né, tomara que realmente fique resistente. Depois eu vou passar aí para verificar.